Oi gente, look de segunda-feira para ir para o trabalho. Essa brusinha aqui é da TJ Maxx, não gente, da Forever 21. Tenho ela há bastante tempo, ela é uma mão comprida e um casaquinho, calça preta, tem os black-white e assim que eu vou hoje para o serviço, ela tem um cadastro aqui para amarrar, ajustar na cintura. E segunda-feira, né, é aquele dilema para ir para o trabalho, ninguém quer ir. Mas como nós folgamos na sexta-feira, três dias de folga, então hoje tem que estar com disposição. E o look é esse, vou só colocar na minha bolsa e o serviço, uma animação, né, black com listras. Tchau. Hoje é terça-feira, eu vou de boné para o serviço. O sol está ali brilhando, ó, sombra, toda cinza, tem elástico aqui, bolso aqui, o relógio de sepe, hiking tênis. Ele é confortável, eu fico horas e horas em pé, então eu gosto dele. E a calça cinza, a blusa cinza, chapéu, boné, marrom. E é assim que eu vou hoje, dia de terça-feira, para o serviço. Eu gosto de usar, eu gosto de usar esses, não tem esses topzinhos para academia, eu gosto de usar eles como sutiã, não uso sutiã, não uso sutiã, não uso sutiã, eu sempre uso eles para ir para o serviço. Eu gosto. Tá? E é isso, manga comprida, porque apesar de estar sol quente lá fora, como eu saio à noite, aí tá frio. Aí eu vou levar uma gavalinha, uma jaquetinha, não sei, porque tá muito quente agora, mas à noite fica frio. Acho que só isso aqui resolve, não sei, acho que não, só isso mesmo. Tá bom? E esse é o look de hoje, pra ir para o serviço, look real, oficial. Meu cabelo tá com a macaca hoje. Tchau, fui. Oi, gente, look de quarta-feira, jeans com jeans, bermuda, do Walmart, eu comprei ano passado na promoção, acho que foi 5 dólares. Blusa jeans, tá bem, aberta aqui na frente, com botão, fechadinha, rolei a manga. E tênis, marrom claro, bolsa. Botei aqui um lenço, gente, mas eu não sei amarrar lenço na bolsa, ainda vou ver um vídeo no YouTube. Tá? Óculos escuro. Eu pensei em colocar aqui um cinto, mas lá no trabalho tem detector de metal. É um tira e bota, tira e bota, eu preferi não colocar, tá? Às vezes, quando tá muito quente, eu uso uma camisetinha por baixo, deixo ela aberta, ou então eu amarro na cintura. E quando chega a noite, eu coloco, mas hoje eu vou deixar assim, porque é aquela coisa, né? De dia, faz calor e a noite esfria. E esse é o look de quarta-feira, pra ir pro trabalho, um dia ensolarado. E daqui pra frente vai ser só de bermuda. Tchau. E até quinta-feira. Oi, gente. Hoje é quinta-feira, o look de quinta-feira é esse. Black and white. Essa calça aqui é do Walmart. Tava na promoção por 7 dólares. Ela é cintura alta, camisa da Levi's. TJ Maxx. E esse aqui também, essa jaquitinha preta, curta. Ela é desfiada aqui, da TJ Maxx. Como tá calor lá fora, aí eu vou tirar, vou assim, né? Aí a noite faz frio. Aí eu coloco ela, tá? Mas eu vou sair assim, porque não tem nada de mais. Tá tudo bem. E assim, eu vou só colocar minha bolsa da semana toda, que eu não mudo de bolsa. É a mesma. E esse é o look. Pra ir trabalhar hoje. Quinta-feira, ensolarado. Tchau. Hoje é sexta-feira. O look de hoje é esse macacão. Tênis da Arezzo. Black and white, eu comprei no Brasil. Enrolei a perna do macacão. E eu falei que não ia mudar de bolsa, mas eu mudei. Ele já apareceu por aqui no vídeo de comprinhas. Vídeo de... Vídeo de... No provador. E eu falei que eu ia usar só quando o sol aparecesse, porque... Faz mais sentido, né? E esse é o look de hoje. Veio pro trabalho. Tá? Eu dei uma alisada aqui no meu cabelo. Tirei o esmalte da unha, que tava feio. Vou arrumar sábado. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de vídeo, de look, de alguns. Ou de nenhum. Tá bom? Bom final de semana pra todo mundo. E... Tchau. Tchau. Tchau.